Cheguei e tava sentindo saudade, né? Hoje é o número 6, hoje é sobre o que? Hoje é sobre a beleza, hein? Não, rapaz, não, não, não Tem nada a ver com maquiagem Massagem facial, né? Como você conseguir tirar suas rugas, suas pregas do rosto Muitas pessoas já veem na internet, né? Como é que é Para o lábio, para a bochecha e para o contorno do rosto também Nenhum desses se compara à tia Lúcia, profissional Exercício para tirar as pregas As pregas de... Agora, por exemplo, eu Eu, por exemplo, tenho essa papada aqui Como é que tira essa papada, então? As papadas aí embaixo do queixo Como é que eu faço essas papadas? É... Parece até que tá chupando limão Você parece que chupou limão Você parece que chupou limão Sigam esses passos, então Do exercício facial Você vai ficar lindo Quantas vezes por dia você tem que fazer isso? Todo dia, de 15 minutos De 6 da manhã ao meio-dia e 6 da noite U... Ah... U... Vixe, só isso? Só de... De 6 a meio-dia De meio-dia e 6 da noite? É pouco, né? Pensei que era... Pensei que era mais tempo U... Ah... U... Ah... Muitas mulheres Saiam pro amor do... Eu tô com maquiagem Muitas mulheres, né? Falam desse negócio aqui Pé de galinha Sei lá como é que é essa suga daqui Como é que faz pra tirar o pé de galinha, então? É, agora imagina você chegar em casa E é difícil Vai dizer que eu tô doida É, agora imagina você chegar em casa Não, isso aí não Isso aí é qualquer coisa menos Pra rejuvenescer Sabe quem entrou nessa também? Foi minha avó Vó, faz aí como é que o exercício Pra tirar as rugas, como é que é? Ah... 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 Calma, cuidar da chapa Pra não cair Cuidar da chapa Bem pessoal, foi isso Hoje foi sobre beleza, né? Rejuvenescimento Eu não postei sexta-feira Porque eu fui pra casa de praia Gravando Não deu tempo de eu colocar Não postar nada Mas também eu percebi Que tá meio difícil Eu postar vídeos todo dia Então a partir de hoje, olha só A gente vai marcar um dia aqui com vocês Comentem aí também O dia que vocês acharem melhor Por enquanto eu vou fazer assim Vamos fazer o seguinte Deixa eu ver Toda... Quinta-feira Toda quinta-feira Logo após Porta dos Fundos Então mais ou menos Toda quinta-feira ao meio-dia Vai ter um vídeo aqui meu Toda quinta-feira ao meio-dia Então Depois de assistir Porta dos Fundos às 11 horas Você já Conecta no meu canal aqui Se inscreve Pra quem não tá inscrito ainda Se inscreve no canal Olha os outros vídeos aqui Que passaram muito bom E mesmo engraçado Dessa família lógica que eu tenho Então é isso Toda quinta-feira agora Não esquece Toda quinta-feira Eu sei que hoje não é quinta-feira Mas a partir de agora Toda quinta-feira Então quer dizer que você vai achar de outro E a mesma semana Eu escolhi essa data agora Mas se vocês quiserem Outro dia Se comenta aí Toda quinta-feira Logo depois de Porta dos Fundos Na internet Você acessa aqui Laya Natan O seu daily vlog É isso aí pessoal Quinta-feira é o meu dia Se inscreve no canal Olha os outros vídeos Enquanto isso Enquanto não chegou Quinta-feira Vai olhando E é isso aí Conto com a gente de vocês Curte Compartilha no Facebook Manda lá para os seus amigos No Facebook Como ficar mais jovem Aprender essa técnica Então compartilha aí Que é isso Vai me incentivar mais ainda Fazer vídeos para vocês Mas a partir de quinta Vídeos bem mais elaborados Bem mais legais Afinal de contas Eu vou ter mais tempo para editar Então é isso aí galera Beijão mulheres Eu quero todos vocês lindas Fazendo um